Aprovado em plenário, o projeto de lei de autoria do deputado Serafim Venzon torna obrigatória a prorrogação dos mandatos dos atuais conselheiros tutelares do Estado. Como o processo de escolha dos conselheiros nunca foi unificado, em muitos municípios o mandato termina muito antes ou bem depois de 2015. É no ano de 2015 que deverão ser realizadas as primeiras eleições unificadas para escolha de novos conselheiros tutelares. A nova regra é fruto de uma lei federal aprovada no ano passado que determinou também que a escolha desses novos conselheiros passará a ser feita diretamente pela população. Atualmente, aqui em Santa Catarina, atuam cerca de 1.500 conselheiros tutelares. São eles que têm a função de fazer valer os direitos e deveres estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a aprovação do projeto de lei de Venzon, não será necessário realizar novas eleições antes de outubro de 2015. quando ocorrerá a eleição unificada em todo o Brasil. Naqueles conselheiros que ainda não fizeram a eleição no ano passado e nem fizeram a eleição deste ano, fica estendido então o mandato dos atuais conselheiros tutelares até dia 10 de janeiro de 2016. Isso porque em 2015, em outubro, no primeiro domingo, haverá a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares que assumirão dia 10 de janeiro de 2016 e daí de quatro em quatro anos teremos sempre eleições gerais para a escolha dos conselheiros tutelares. Com a extensão deste mandato, com a aprovação deste projeto então, nós estamos evitando a despesa de uma eleição para escolher os conselheiros tutelares, bem como a despesa que teria para a qualificação desses que por acaso fossem eleitos para este mandato tão curto.